É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Cato de Famigames e pessoal estamos aqui com mais um vídeo Dessa vez para falar dos jogos da PS Play de março de 2023 Ontem dia 23 de fevereiro de 2023 teve o evento State of Play E a Sony surpreendeu aí a galera com o anúncio dos jogos mensais de março de 2023 E também alguns jogos que vão estar integrando o catálogo extra também da assinatura E galera, parece que está bem interessante mesmo Vamos começar aqui falando pelos jogos mensais Que vão estar disponíveis para assinantes da Essential, Extra e Deluxe A partir do dia 7 de março de 2023 até o dia 3 de abril de 2023 E a lista oficial é a seguinte, Battlefield 2042 Esse jogo que no lançamento foi bem bugado Mas eles deram uma aprimorada, deram uma corrigida E parece que o jogo está bem interessante para PS4 e PS5 Eu achei uma adição interessante nos jogos mensais Também entrou aí o Minecraft Dungeons Que é o diabo do Minecraft Para PS4, um bom jogo aí para toda a família Bem interessante também, um jogo bem legalzinho E esse daqui que para mim é uma obra de arte, um jogaço O Souls-like aí, Code Van Que é um bom game, eu estou sempre indicando ele aí Quando ele entra em promoção Então é uma adição bem interessante Esses são os jogos que serão disponibilizados no catálogo de jogos mensais Para quem é assinante da Essential já vai ter acesso a esses jogos Mas a Sony não se limitou a falar de jogos mensais Como também deu aí 5 nomes de jogos que estarão integrando o catálogo extra Acho legal que mesmo com os novos catálogos extra e deluxe A Sony não abandonou aí os jogos mensais Continua mandando bons jogos mensais Mas ontem eu trouxe para vocês um vídeo Avisando de 9 jogos que vão sair do catálogo extra E agora eles já avisaram de 5 que vão estar entrando E olha, adições bem interessantes Começando aqui por Raybon 6 Extraction Que é aí, se não me engano é uma nova versão aí do Raybon 6 Alguma DLC, alguma coisa nova aí Eu não sou alguém que acompanha tanto Raybon 6 Mas está aí chegando também Esse daqui que para mim é uma das melhores adições Immortals Fenyx Rising Inclusive eu tinha comentado que esse jogo poderia integrar o catálogo E bem legal, ele está sendo adicionado Esse para Playstation 4, para Playstation 5, para todo mundo O Tia, esse daqui vai ser lançado no Day 1 Direto no catálogo Eu tinha até solicitado uma Key desse jogo para o estúdio E nem vou precisar da Key Ele já vai estar no primeiro dia no catálogo Assim como foi com Stray também Também tem aqui a versão de Uncharted O Legado dos Ladrões Esse daqui é só de Playstation 5 Esse game, mas vai estar também entrando E outro que é só de Playstation 5 é o Ghostwire Tokyo Que também estará entrando aí no catálogo Mas cara, só o Immortals Fenyx Rising e o Tia Também já são adições bem interessantes O Ghostwire Tokyo também, tenho curiosidade Pretendo estar jogando ele também Achei legal a Sony já divulgar Esse Tia vai ser lançado no dia 21 de Março Então ainda tem bastante tempo, quase um mês Para a gente poder aproveitar esse game E esses jogos serão adicionados ali No meio do mês de Março Como padrão, costuma ser dessa forma O que você achou das adições Tanto dos jogos mensais Quanto dos jogos que estarão integrando aí o catálogo extra Imagino que vão ter mais jogos aí Para Deluxe e talvez para Extra também Não acho que vão ser só esses 5 Mas já são 5 boas adições Tendo em vista que estão saindo 9 jogos Dos quais eu acho que só os 2 ali São bem interessantes Deixa aí seu comentário Deixa aí a sua informação Aquilo que você está achando aí dessa lista Eu particularmente achei a lista de jogos mensais boa E também achei as adições bem interessantes Vou abrir uma enquete na aba da comunidade Se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele like Ainda não inscrito, é uma ótima hora para isso Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço, valeu e fui galera